Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Muito bem, né, menino de ouro? Muito legal! Vídeo de hoje, como ganhar R$1.100 investindo em fundos imobiliários. Renda extra, todo mundo gosta, né, Catoche? Viver de renda é uma coisa boa, não é? É muito, muito bom. Ganhar um salário extra por mês, porque hoje, Catoche, o salário está em R$1.100. E em 2021, mesmo se tiver aumento, vai para R$1.192,40. Então, o salário mínimo está uma coisa de louco, né, Catoche? Então, a gente veio hoje trazer para você, meu amor, como ganhar R$1.100,00, um salário por mês, um salário de hoje, na data de hoje, por mês na sua conta, investindo em fundos imobiliários. Agora, antes de mais nada, não é recomendação de compra, tá bom? A gente traz aqui informações, a gente faz contas difíceis, né, Catoche? Às vezes dá uma queimada no cérebro, mas a gente traz aqui para você. E aí, eu quero saber, comenta aqui embaixo comigo, você investe em quais fundos imobiliários? Porque a gente sempre está de olho também. Pode pintar um que a gente está de olho, pode pintar um que você fale e a gente não conheça, que alguém pode querer saber mais, então você comenta aqui embaixo com a gente no vídeo. Certo, meu amor? Agora, sem enrolation, sem mimimi, primeiro fundo é ele, é o VRTA11, ele que é um fundo de papel que investe principalmente em CRIs. Olha lá, vamos colocar alguns dados que é importante, porque você tem que saber, quando você investe num fundo imobiliário, Catoche, tem alguns pontos que é importante de se avaliar. Então, na tela, está na tela, está no nosso canal, alguns indicadores importantes para você. Líquidez diária de R$11.914,00, PVP de 1,12,00 e nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 10,24%. Como é que eu teria R$1.100,00 investindo nesse fundo imobiliário? Nós, claro, trouxemos a conta para você. Dividend yield nos últimos 12 meses, 10,24%, dando uma média mensal aí de 0,85%. Se você quisesse ganhar R$1.100,00, teria que ter aí do FII R$1.279,00 cotas, que dá um valor investido de R$140.000,50. E aí sim você teria uma renda mensal de R$1.195,00. Por que a gente fala aqui que fundo imobiliário é renda variável, meu amor? Por que? Rentabilidade passada não quer dizer rentabilidade futura. Então pode ser que o fundo, que é um bom fundo, pague isso, mas pode ser que ele mude. E naturalmente, pode ser que o fundo caia o valor dele na bolsa ou suba. Agora, Catochinho, tem gente que cai o fundo e a pessoa quer vender tudo. Sai vendendo tudo, tem gente. Tem gente que faz isso. O que a gente faz quando cai o fundo? Ficar de boas. De relax. De boas, né Catochinho? Sem fazer nada. Agora sim, sem blá blá blá, sem mimimi, vamos ao segundo fundo imobiliário, que é ele, MXRF11. Hoje, cota, na data de hoje, olha lá, anotei aqui, está 10,03. É um fundo muito falado, é um fundo que tem boa liquidez no mercado, porque é um fundo que tem a cota mais baixa e também agora favorecido. investe também, uma boa parte do fundo está em CRIs e é administrado pelo BTG Pactual. Importante saber isso, os indicadores, está aí, está na tela do MXRF11. O fundo tem uma excelente liquidez diária de R$ 531.749, PVP de 1,01 e nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 8,74%. Volta pra mim. E aí vem aquela pergunta, né Catochinho? Aquela favorita... Dividendos, coisa boa, coisa maravilhosa, coisa sensacional. Na tela trouxemos a conta pra você aí, meu amor. Põe pra mim, se nos últimos 12 meses foi aí de 8,74%, a média mensal é de 0,72%. Se você quisesse ganhar R$ 1.100, você teria que ter cotas aí em média de R$ 10.953, que dá um valor investido de R$ 160.008. Aí isso te daria uma renda mensal de R$ 1.165,41. Antes de mais nada, meu amor, você chegou aqui, você tá aqui, tem que estudar. Um negócio que a gente gosta que você estude. Caiu aqui, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente. Terceiro fundo é ele, HCTR11. Ele tem como objetivo gerar renda e aluguel mensal. Então, maravilha, né? Ele que também pode investir em títulos e valores mobiliários. Agora sim, indicadores importantes do fundo na tela pra vocês. Liquidez diária de R$ 61.046, PVP de 1,03. Nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de 19,22%. E como eu sempre falo, volta pra cá, dando aquela famosa lambada na taxa selic. Agora sim, como que eu teria, Carol, R$ 1.100 investindo nesse fundo? A gente também trouxe pra você de olho no lance na tela. Se ele pagou nos últimos 12 meses um dividend yield de 19,22%, dá uma maravilhosa média mensal de 1,60%. Se você quisesse ganhar 1.100 reais, você teria que ter 641 cotas do FII, que dá um valor investido de 80.060,9. E isso te daria uma renda mensal de 1.282,25. Mas antes, a gente sempre traz um conteúdo a mais, né, Catochi? A mais. A gente quer que você estude, meu amor, a gente quer que você voe. Então, é o seguinte, presta atenção na dica, 3 fundos imobiliários pra você investir já, agora. E no ano que vem prometem pagar aí dois dígitos, dois dígitos de dividendos. Eu quero saber. Você quer saber, Catochi? Opa! Quem fez esse relatório pra gente? A Nord Research. Tá aí. Tá na descrição. Tá no link. Clica lá. Faz, ó. É de graça, pô. Faz o download e já lê lá de graça. Certo, meu menininho? E eu vou lá fazer o download. É. Tem fundo imobiliário lá que pagou 19% de dividendos. Coisa boa, né, Catochi? 19% é muito. O que que é isso? O que que é isso? Por hoje é só, né, menininho? Vamos encerrando. Vamos encerrando. Você aí, comenta aqui embaixo comigo, meu amor. Você gostou do vídeo? A gente faz com todo carinho e respeito por você. Por hoje é só. Um grande beijo de luz. Eu sempre falo. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.